E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala eu indo de volta com The Last Guardian, esse que será o último episódio, estão preparados para o que vem por aí? Então se acomodem porque eu acho que vai ser um pouquinho grande, eu só não sei o que vai acontecer, então bora lá subir, aqui o bagulho é de gelo mesmo, porque o moleque tá até baforando o gelo, então vamos subir ou não vamos? Oh yeah, subiu, beleza, o que será que tem lá em cima velho, eu vou encontrar o chefão, não sei Ih rapaz, eu tô meio tenso pra falar a verdade hein, vai ter mais treta? Nossa mano, o bagulho ainda sobe lentamente, precisa ficar mais tenso ainda Chegamos Ah, puta que pariu, já começou já hein Vamos Trico, vamos Trico, vamos Trico, vamos Trico Nossa Calma aí mano, eu vou concentrar aqui, não vou falar muito não que eu quero concentrar Otário, toma no meio da base aí Tomou Vamos aí, tem mais Ó o retardado aqui ó, vem, vem, pode vir, pode chegar Eu e Trico, a melhor combinação possível Aí, era isso mesmo que eu queria fazer Seu merda Toma, fica aí sem cabeça Otário Hihi, explodiu Aff Ah merda Aí, garoto Quebrou o espelho? Calma aí, deixa eu quebrar esse espelho aqui Vem, quero jogar em alguém Não consigo jogar em alguém Calma aí Vou tentar afastar um pouco Porque eu Ah, eu sou muito fraco velho, não consegui nem derrubar uma estátua Eu precisava matar os caras que estão lá em cima Mas, tem um monte aqui embaixo antes Vamo Trico, vamo Trico, vamo Trico Tem um mané lá em cima só Aê Trico Tomou Será que morreu? Eu sei que tomou, não sei se morreu Vamo que foi Com certeza vai vir mais bicho de espelho daqui a pouco Ah merda Fudeu 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 Caramba, escapei no último segundo Eu não posso ficar perto dessas portas Uh, caiu no buraco quente ainda Não Volta Não tem nem força pra derrubar um bicho desse Eu vou tentar montar nas costas desse Beleza, hein Você é muito bom, moleque Lá Trico Lá Trico, lá Trico Lá Trico Caramba, escapei no último segundo Não consigo subir nas costas deles Eita, coisão Ô louco, derrubou eu junto Nossa Primeira vez que a bugada do jogo me salva Aê, garoto Vê se tem mais alguém lá em cima Não posso ficar perto dessas portas Eu esqueço Eita, pô Nem precisou Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Aê Não morreu Agora acabou Deixou off, mano Deixou off Deixa eu fazer uns carinha aqui nele Um monte de lança Será que não tem comida pra cá, não? Precisa achar comida, velho Faz um tempinho já que eu não dou comida pra ele Acho que desde que ele desmaiou lá Não dei mais comida pra ele, né Já enfrentamos bastante inimigo Apanhamos pra um cacete Ele não comeu ainda Beleza Calma, calma Calma O que é isso? O que o moleque tá fazendo? Calmou? Calmou Calmou Eita porra Só cabe eu aqui Calma aí, Trico Já volta Eita Que susto Calma, calma, Trico Calma, calma Que eu vou voltar Ele vai pendurar E aí o rabo Aí o rabo vai prender Aí o rabo vai prender Tô na jala Tô na jaula do monstro Vou sair da jaula Ih, rapaz Bagulho sinistro ali, hein Agora vai dar merda Agora vai dar ruim Eu não consigo nem olhar pro lado Vamos, cacete Tô ficando com medo já Tá escurecendo cada vez mais aqui Eita Tem um monte de bicho morto Já vi comida ali Já vi comida ali Guarda esse espelho Trico Caramba O que vai acontecer aqui, velho? Tem mais? Não tem mais Tem um balde só Come a comida, ô Trico Pelo amor Aqui, fio Tá me zoando que você tá dando a volta, né Não me irrita, não Come aí E tem outros baldes comidos aqui, hein Ah Velho Eu acho que era um monte de armadura Não é Um monte de balde Um monte de barril Será que não é aqui que o outro Trico fica? O outro bicho Daí ele se alimenta pra cacete aqui Come, Trico Come Come Comeu Uh, deu tempo de eu soltar bem na hora Tá, agora alguma coisa vai acontecer Eu tenho que fazer alguma coisa acontecer Deixa eu montar nele Consegue subir, Trico? Tô vendo alguma coisa lá Eita Vocês viram? Tem uma hélice estranha lá em cima Olha, olha Isso, garoto Eu não sei o que vai acontecer Câmera Não buga agora não Pelo amor Trico Não vai conseguir passar por ali Mas ali é a saída também, né Deve ter alguma porta aqui Alguma entrada Sei lá Já vi algum lugar estranho ali Caramba, achei que ele ia dar de cabeça Pendura, moleque O que você tá fazendo? Calma aí Nossa, velho O que que tem que fazer? Ele não atira Não fez efeito Pra onde a gente vai, Trico? Ah, eu consigo entrar naquele buraco ali? Calma aí, então Nossa, eu sou muito pequeno, velho Às vezes eu vejo uns buracos pequenos e eu falo Não tem como entrar aqui Mas eu sou muito pequeno A construção aqui é muito grande Beleza Beleza Ai, vai dar ruim Que o que? Senhor do vale? Senhor do vale? Tem porta Tem porta que sai inimigo de todo lado, velho Será que eu vou ter que me jogar ali? Tô com medo, velho Tô com medo Ah, mano A única chance que eu tenho é entrar lá A única chance que eu tenho é entrar lá Eu só conseguiria entrar Se fosse com isso aqui Mas Ele não anda enquanto mira esse negócio Opa Filha da puta Que susto Da porra Cacete, mano Calma aí Acho que eu tenho que ser rápido, né? Não, velho Caralho, mano Esse som é um perturbador Talvez eu não possa deixar o negócio Diminuir o máximo Entendeu? Tem que diminuir um pouco Só pra eu subir Tipo, agora Vai Não sei pra onde eu tô indo, não Só tô subindo Não sei o que vai ter aqui em cima Ai, não cai, moleque Pelo amor Onde que eu tô, velho? Onde que eu tô, velho? Tem que subir mais? Nossa O que 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 tá acontecendo aqui, velho? Eu tô bem tenso Ele não sobe mais Aí eu já não entendi o que eu tenho que fazer Se eu cair aqui, eu acho que eu vou morrer Nossa, o Trico atirou ali Mano, tô perdido Dá uma mão mais volta por aqui Não tem como subir mesmo Opa Opa, eu vi Eu vi Ai, eu vi Ah, isso aqui vai dar uma tontura Aqui Parei o negócio Não, 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 não Para, para, para Não entendi Não entendi Não entendi, velho Tá, eu parei o bagulho E aí Isso aqui eu não consigo parar de longe Tem que colocar o espelho mesmo Ah, moleque Não buga não Não tô entendendo A câmera não vira Que raiva Será que o Trico consegue vir? Aê Eu tinha que fazer isso para ele vir Tô com medo de soltar Posso soltar já? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Cacete Prigo, Vicky Eu tô ouvindo ele ali Por que quando eu boto para rodar ele some? Porra, finalmente, hein Meia hora para descobrir isso Cadê ele? Assusto, Trico Pelo amor Será que não consegue destruir aquilo lá em cima? Opa A gente vai embora? A gente vai embora? A gente vai embora? Ué Não teve legenda? O que é aquilo ali? Vem para cá, Trico Vem para cá Não tem um balde para ele aqui, não? Pô Até agora eu não descobri o que é essa comida dele Será que ele não consegue destruir isso aqui? Aqui, ó Aqui, ó Taca o raio aqui, ó Olha essa cena que da hora, velho Não fez nada Não tem nada mais para lá Vamos montar nele de novo Será que ele não consegue ir embora para nem fugir? Não tem nada mais para nem fugir? Ele está sentado, velho Vou tentar me jogar ali no meio daquelas madeiras Ô, moleque do cão Tem um monte de balde aqui Era para ser tipo uma referência Que tem comida aqui perto Opa Ô, merdão Calma aí, calma aí Calma aí Ai, eu não... Opa Que isso? Eita Sete? Ai, nossa Puta Nossa Fudeu Mas fudeu muito E eles estão sendo controlados Não dá para o Trico enfrentar todos Ah, ali é a comida Ah não, ali O que? O que? Tipo, eles vão capturar os humanos e deixam eles ali? Que porra que está... Ah, o que? A comida é ser humano, é isso? É isso que eu entendi Tô vendo eles dropando uns humanos ali e virando balde de comida, é isso? Serim Ah, tá? Nossa! Como que você vai enfrentar todos os tricos? Tá louco! Não! Não! O que eu faço, velho? Cadê meu espelho? Cadê meu espelho? Cadê o espelho, velho? Ah! Filha da puta! Não! 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 Tem mais uns par voando ali em volta, velho! Ah, é aquele que a gente salvou, será? Não, não é! Cadê? Eu não tô vendo nada, eu não tô entendendo nada! O que que ele vai fazer? Volta pra lá, volta pra lá! Eu não consigo nem me controlar aqui, velho! Eu não consigo nem me controlar aqui, velho! O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Vamos Eu não consigo me mexer Aí, ele vai parar ali Eu preciso do espelho, velho Eu preciso do espelho Me deixa em paz Me deixa em paz Sai daqui Não 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 Merda Eu quero soltar o raio lá Aí Porra Não sei se eu tenho que ir lá Eu não sei onde eu estou mirando a luz Velho Será que eu tenho que sair? O rabo caiu O rabo caiu Cadê? Onde o rabo caiu Vamos descer Vamos descer Filha da puta Vamos descer Ah, beleza Beleza Bem no bagulho que protege Né Eita porra O que aconteceu? Cacete, mano Que final é esse? Tô ficando perturbado Tô apertando tudo Não tá funcionando Tô apertando tudo Não tá funcionando Não 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 Por que que eles estão caindo tudo, velho? Nossa Eu acabei matando todos os bichos Não é possível Trico Meu Deus do céu Não me mexo Ixi Mãe merda Já não deu por hoje Ah Consegue pular, Trico? Consegue Mais ou menos Mas consegue Mano Olha o que ele tá fazendo Pra salvar a gente Essa roupa é resistente Eu falo, mano Eita porra A torre caiu Ele tá sem um olho? Ou você tá com o olho machucado? Que isso Que isso, Trico? Que isso Caralho, mano Ai 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 Ai, o outro Olha o outro Vem, vem, vem Vambora Vambora Ai Ai Falta pouco Eu não morri não Esse jogo Esse jogo Não pode ter um final Triste Joga na água Joga na água Ele vai embora Comigo Comigo Uh É isso Hum A gente vai voltar Pra vila E os caras vão querer matar a gente Ai Fodeu, mano Fodeu, mano Fodeu, mano mean esses nick Fodeu, mano vem Não Fodeu, mano Fodeu, mano Gabriel flush O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou ficar com medo de ir embora. Eu não vou ficar com medo. Eu vou ficar com medo. Eu não vou ficar com medo. Uh, que final foi esse Sensacional Mano, o Fumito Eda Manja demais, velho O cara Tipo, no Shadow of the Colossus Ele consegue Te passar uma sensação Sem ter muita historinha, sabe Sem ter muito cutscene Igual esse jogo, velho Final triste, entre aspas, né Porque o Trico foi embora E provavelmente ele vai morrer sozinho Não tem ninguém pra cuidar dele O moleque sobreviveu Eu queria que o Trico ficasse lá Ajudasse os caras da vila Sei lá, por exemplo, o Trico leva o moleque de volta Dá o moleque e acorda E fala que ele é do bem, não sei o que lá Ele fica lá ajudando, todo mundo vir feliz Mas seria muito clichê E além disso Sei lá, velho Não sei No geral, direção de arte sensacional Trilha sonora sensacional Ambientação sensacional O que mais? A movimentação do Trico em si Às vezes é difícil você controlar Mas dá pra entender Porque ele não é tão inteligente Quanto um ser humano Mas eu achei muito bom O estilo que você vê ele agindo como um cachorro Como um animal mesmo Achei muito realista A movimentação do moleque é extremamente horrível É muito ruim Poderia ser melhor pra um jogo de sete anos de produção Mas eu acho que essa é a minha maior crítica A movimentação em si Do personagem principal Do moleque Mas de resto Eu achei tudo muito bom, velho Pra um jogo de sete anos Poderia ser melhor Poderia ser melhor Mas é um jogo sensacional E, mano Foda, foda Eu vou deixar os créditos aí E se tiver alguma coisa no final Eu volto, beleza? E se tiver alguma coisa no final E se tiver alguma coisa no final E se tiver algum tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto